Está sendo realizado na Fafique, aqui no Núcleo de Prática Jurídica, o Mutirão de Execuções Fiscais, onde a Justiça de Cajazeiras, em parceria com a Prefeitura Municipal e também com a Fafique, realiza esse mutirão para que a população tenha direito e os deveres cumpridos através de seus tributos, pagando o que se deve à edilidade municipal. Doutora, o importante mutirão realizado aqui na Fafique? Sim, fundamental. É um dos mecanismos que o Judiciário, em um convênio aqui com a Fafique, está se utilizando para tentar desafogar o Judiciário e, ao mesmo tempo, satisfazer e resolver os litígios judiciais que se acumulam nos fóruns. E essa forma é um mecanismo que tanto auxilia o Judiciário, quanto instrui, faz com que os alunos possam exercer, desempenhar essa função de juiz conciliador e tentar realmente compor as situações, nesse caso, as execuções fiscais do município, tentar solucionar e atender, satisfazer as partes da melhor maneira possível. Quando se fala em tributos fiscais, a população meio que teme, né? Nós acompanhamos que a população é diminuta aqui na Fafique. Pois é. É como foi dito aqui, né? Na hora de pagar, realmente, há uma resistência maior. Talvez se fosse um mutirão previdenciário, por exemplo, estaríamos aqui com um número maior de pessoas. Mas eu acredito que hoje é o primeiro dia, nós nos estenderemos até quinta-feira, dia 9. Eu acredito que nós vamos ter um bom número, até porque o município está dando um desconto considerável e proporcionando também um parcelamento da dívida. Então, é uma forma... A pessoa vai continuar devendo, né? Não vai deixar de dever. Então, é uma forma de você se livrar desse débito de uma maneira mais suave, menos dolorosa possível. E ninguém é obrigado. É importante que as pessoas saibam que, vindo aqui, não serão obrigadas a fazer o acordo. Podem fazer ou não. Vai ser apresentada a proposta. Ela pode apresentar uma contra-proposta e dizer, olha, isso aqui eu não tenho condição de pagar, eu posso pagar tanto. Então, é realmente uma tentativa de conversar, de entrar num acordo. E as pessoas não são obrigadas a fazer. Se achar que não tem condição, que não está dentro do seu orçamento, elas vão embora sem nenhuma responsabilidade. Se bem que esse pagamento dos tributos vai retornar para a sociedade. Pois é, é isso que as pessoas precisam ter em mente, né? Ter a certeza de que esses tributos retornarão para elas mesmas, para a própria cidade, para o próprio município. E saibam cobrar também, né? Da mesma forma que estão sendo cobradas, saibam cobrar esse retorno, né? De toda essa contribuição para o município. Para que o município cresça, para que o município se desenvolva, para que o município tenha uma estrutura cada vez melhor. Essa é a ideia. O município é o município fiscal e foram convidados alguns contribuintes que em tese estão devendo a fazenda municipal. Tem uma lei que foi promulgada, né? Concedendo uma certa isenção, um certo desconto. Se a pessoa optar por vir, porque não é obrigada, ela é convidada, né? Então todos têm a ganhar, tanto o judiciário, porque desafoga um pouco os processos, como o próprio contribuinte, porque vai poder pagar com desconto. Então você que foi convidado, não é notificado, é convidado, venha, né? Você chegar aqui, você também não é obrigado a fazer não. Se você não quiser, olha as condições e volta para a sua casa. Não é obrigado, isso é um convite, é uma conciliação. Mas é interessante, porque vocês contribuintes vão ter descontos. Isso é bom, essa parceria, tanto é bom para o judiciário, como para o contribuinte, e para os alunos da Fafique, né? Porque vem a justiça chegando até o povo de forma mais prática, de forma mais concreta. Na verdade, nós estamos aqui hoje, fomos convidados pela Fafique para participar do mutirão de execuções fiscais. O que é isso? Nós estamos aqui beneficiando a população que tem débito com o município, para que possa fazer parcelamentos com descontos, aplicando-se a lei do Refis. É um projeto interessante para todas aquelas pessoas que têm débito com o município, que querem ver sua situação regularizada, pagando um valor adequado, de acordo com a sua situação financeira e econômica. E para isso, a gente teve uma grande parceria da justiça, através da juíza doutora Silzi, Silzi Torres, com a Fafique, através também da coordenadora doutora Cristiana Russo. A Fafique, como a própria doutora Adriana disse, tem se destacado aqui na região, exatamente por favorecer o desenvolvimento intelectual dos seus alunos, mas também um verdadeiro tripé, o ensino, a sala de aula, a pesquisa e também a extensão, que é a contribuição para a comunidade. E num mutirão como esse, todos ganham. A Fafique ganha, porque ajuda os seus alunos no desenvolvimento intelectual, ajuda o poder judiciário, porque a gente sempre diz que o poder judiciário é tão moroso, demora tanto, mas a gente não sabe. Uma das juízas que aqui estava disse que só ela tem 3.200 processos para acompanhar e para dar conta até o fim do ano. Então, tem que ser demorado mesmo, porque senão faz mal feito. Então, um mutirão como esse ajuda a Fafique, ajuda o poder judiciário a ser cada vez mais prático e mais rápido, ajuda também a prefeitura municipal na sua arrecadação, pois desta vez é um mutirão fiscal. E como eu disse, outros mutirões poderão acontecer, e certamente vão acontecer. O previdenciário, o DPVAT e assim por diante. Então, a Fafique vai estar sempre de portas abertas, pioneira no ensino e pioneira também na responsabilidade social, para que nós possamos fazer essa integração do saber acadêmico e o favorecimento, o crescimento da sociedade para o bem de todos. Então, todos estão de parabéns, e eu parabenizo de forma especial a vocês da imprensa, por estarem sempre atentos a tudo o que acontece na cidade. Então, parabéns a todos.